Venha, venha, venha pra cá, Priscila. Muito prazer, tudo bom, meu amor? Tudo jóia, bem-vinda. Aliás, olha a Priscila. Menina, você não tem cabelo, né? Ô, cabelo. Ela tem. Mulher, que cabelo maravilhoso. Linda, né? Vira de costa, Fri. E é bastante, né? Olha isso. Tem bastante cabelo. Olha, deixa eu fazer uma coisa aqui. Pode, pode. Pra ter uma ideia da quantidade. Muito cabelo, né? Menina! Maravilhoso. Olha, tá na cintura. Você tem pra dar, vender, emprestar e mais um pouco. Mas tá acontecendo uma coisa com a Priscila muito triste. O quê? Vira, Priscila. Deixa eu ver. O triste que é que ela reclamou pra mim, ela mandou uma mensagem no meu Instagram pedindo pra participar da transformação. Tá. Aí ela falou, Silvio, meu cabelo tá caindo muito. Ah. Por quê? Ela acabou de passar a gravidez, tá com o bebezinho que você viu ali agora. Ai, lindo. Dez meses. Como é que ela chama? Catarina. Ai, meu Deus, ela é uma fofucha. Eu te vi aquela hora no camarim, mas eu tava atrasada pra vir pro estúdio. Eu queria ter parado, amacetado a Sony Man. Vai lá depois. Daqui a pouco a gente... É, eu vou, lógico. Não tenho mais isso. Ela tá, ela me mandou a mensagem, meu cabelo tá caindo demais, faz cinco anos que eu não corto. Hoje ela vai cortar. C-O-R-T-A. Cortar. Mas cortar assim, tipo... Um desvio. Silvio, faz aquela pontinha. Para de ser medrosa. Vocês duas. Eu não tô se encorajando. A vida inteira assim, né? Cortando só as pontinhas. É mesmo? Cultivando esse cabelão lindo. Tá. Eu vou fazer assim hoje, que nem aqueles vídeos lá do Instagram. Ah. Tcharam, tcharam. Vai surgir uma nova Priscila. Uma nova Priscila. E ó, ela pediu... Mas você delimitou, assim, tipo, a quantidade que ele vai cortar? Ou você tá falando assim, Silvio? Vai lá e faz. Super desapegada, eu acho. Sentou e não quer nem ver. Vai desapegar. Até que eu tô com uma venda nos olhos pra ela falar assim, pode cortar tudo. Ela falou, até a máquina 2 eu libero. Olha aí. Gente, ela falou tudo isso. Eu falei, Priscila, não, eu não faço isso, não. Hoje a gente vai desapegar, né, do cabelo. Olha isso. Uau. Isso é muito legal. Porque esse cabelo dá pra doar também, né? Dá. Eu quero doar. Eu quero doar. E é muito bom o cabelo dela, né? Eu já preparei a cor, uma morena, um castanho iluminado, já está pronta. Já iluminou, né? Já iluminei. Ela tava todo o cabelo preto, preto, preto. Tá. Ficamos ontem praticamente a tarde toda. Quase jantamos juntos pra tirar. E aí agora ela vai fazer a transformação. Tá bom. Vai cortar. Agora uma transformação boa, exatamente isso, né? Pra parar a queda. É. Que é justamente esse momento que você tá vivendo, tá amamentando. Tá amamentando aí. Exato. É. E aí? Começou a cair bastante o cabelo? Já caiu na gravidez, né? E durante, e agora tá caindo bem mais. É isso que eu sempre falo. A amamentação, a gravidez, né? A medicação, que às vezes algumas pessoas estão tomando alguma medicação. Então tem que cortar e tem que tratar com bons produtos. Exatamente. Isso é muito importante. É aí que você tem dicas maravilhosas pra dar pra gente também. E eu também vou dar uma dica. Então, deixa eu dar um beijo em você. Que daqui a pouco... Quero ver essa transformação. Eu vou até segurar ela aqui, pra ela não correr, pra ela não ir embora. Não vai embora, não vai ficar aqui comigo. Não vai. Daqui a pouco traz a Catarina pra gente ver. Trago. Dez meses. Dez meses. Ai, gente, mas é uma fofucha. Eu ia colorir o cabelo da Catarina de rosa. A gente... Ai, não, não. Eu ouvi um chorinho e falei, gente, tem Enem por aqui. Que gostoso. Belícia, né? Até daqui a pouco. Até mais. E vamos espiar essa transformação. Passo por onde? Por aqui? Vou vir por aqui, então. É o Pamela. E aí, Silvio? Vem pra cá, amiga. Olá. Tudo bom? Estou ótima. E você? Também estou ótima. Você também? Priscila. Tudo bom, Priscila? Tá linda. Que cabelão, Priscila. Você viu, Pamela? Olha só. Gente. Vou mostrar pra pessoal de casa que não tenha visto ainda. Olha o cabelão da Priscila. Bem grandão. Nossa. Que a Pri, ela está há alguns anos sem cortar, sem mudar. Como ela acabou de ter um bebezinho, que inclusive está ali. Ai, gente, eu estou apaixonada. Que gostosa. Pela sua princesa. Ela tem um assinho bem no topo da cabeça. Coisa mais linda. Com o papai Gutierrez ali, ó. Fica aí, Gutierrez. Aí, pra mostrar ela lá. Oh, meu Deus. Olha lá. Olha que coisa mais linda. Olha lá. Olha. Que fofa. Que gato. Oi, Catarina. Oi, Catarina. Ela olhou pra nós. E a Catarina é super simpática, né? Desde a hora que ela chegou, ela está assim, com essa carinha curiosa. Olha só a carinha. Obrigada, papai, por ter trazido a Catarina, viu? Uma graça, né? E me fale uma coisa. É verdade que você está sofrendo com queda capilar? Ah, agora amamentando, né? Então acaba caindo um pouco mais. Estava caindo bastante. Está caindo bastante, né? Porque a gente vê um cabelo comprido e pensa. Ah, não. Tem cabelo de sobra aí. Pode cair, mas não, né? Pode cair. Pode ter comprimento e não ter volume. É, às vezes, começa uma queda também. Se você não tratar, não cortar e não trabalhar esse efeito pra parar essa queda, isso pode só aumentar. Então você tem que começar a cessar essa queda logo de cara. Se você perceber que está com uma queda acima daquilo que você sempre teve, é uma queda anormal, o ideal é você primeiro procurar um médico, que o médico tem toda a autorização, especialidade pra falar sobre isso. E logo em seguida, fazer um corte, fazer um tratamento. No cabelo dela, nós fizemos uma limpeza de cor. Uma outra coisa também que a Pri pediu pra cortar, pra participar da transformação, porque ela estava aprendendo muito, né, Priscila? É. Vive de cabelo muito amarrado. E isso contribui ainda mais pra queda, né? É um fator agravante. Acontece o quê? A queda por tração, aí ele vai se rompendo, vai quebrando, aqui ó, vai ficando, olha só essa região dela, Pâmela, de tanto ficar presa. Olha aqui, Pri, ó. E isso é diferente de baby hair, né? Isso é cabelinho quebrado mesmo. Porque esse cabelo, por conta do tempo que fica preso e amarrado, ele acaba se rompendo e é sempre nessa região frontal, aí vai criando aqueles bebezinhos de fios. E ele nunca vai crescer, porque ele tá sempre amarrado ou preso, enfim, ele vai quebrando cada vez mais. E aí, se é pra amarrar, vamos cortar, né? É. E qual é o corte que você fará hoje? Você deve estar num parque de diversões, né, Silvio? Ai, que delícia! Oba! Eu acho que cabeleireiro vê cabelo comprido e fala, meu Deus, hoje é meu dia. Não, não. É gostoso. Não me venha com cortar só as pontinhas. É. Por favor. Aí eu quero fazer a transformação, quero mudar a minha vida inteira. Aí ela fala assim, tira um dedinho. Ai, gente, não dá, né, Pri? A Pri se inscreveu no meu Instagram lá, mandou pra nós. E ela falou assim, eu quero cortar bastante, até por conta dessa fase, amamentando a Catarina. E ela tá afim de realmente mudar o cabelo. Então nós vamos primeiramente começar com uma boa ação. Eu vou... A gente combinou de tirar aproximadamente um palmo do cabelo. Então eu vou fazer aqui um pré-corte. Esse cabelinho aqui a gente vai... Doar. Doar o cabelinho dela. Vou deixar guardadinho aqui, já já eu prendo. E fazer um corte ao mesmo tempo, Pamela, pra tirar essas pontas que estão duplas. Quando a gente penteia, ele fica muito embaraçado por conta das pontas terem mais... São mais velinhas as pontas, né? O tempo de vida, o tempo de vida útil de um cabelo, você sabe qual que é? Não sei. De cinco a sete anos. Então aí ele vai se trocando, vai se renovando, vai fazendo a metamorfose. Silvinho, pra doar cabelo, como eu faço? Vocês profissionais já sabem como encaminhar? Sim. Pras ONGs que realizam os trabalhos? Eu sempre recomendo, tem muita gente legal que recebe, viu, Pamela? Eu sempre recomendo o Luiz Crispinha 1, que é o nosso parceiro aqui. Sempre mando pra ele, ele faz as perucas pra doar pras mulheres escalperadas. E tem um mínimo, né? Geralmente, 15, 10 centímetros. O dela já é o limite legal pra doação. Legal. Eu tirei um palmo, tem mais de 10 centímetros ali. E você tem que cortar o cabelo, amarrar as mexinhas, bem bacaninha, não amarrar muito na ponta. E não deixar ele preso, guardado por muito tempo, porque esse cabelo, ele pode dar nó sozinho. Ah, entendi. Você vai se enroscando um fio no outro, Pamela, e depois você não desembaraça nunca mais. Então, cortou, vai embora. Já doa. Não fica guardado. Tem gente que manda depois de 2, 3, 4 anos guardado. Pra quê? Não vai servir pra mais nada. Ele acaba embaraçando e não consegue. Então, aqui, eu vou fazer o quê? Primeiramente, começando. Eu já fiz a cor da Priscila. Ficou bonito, né? Você fez luzes? Fiz uma castanha iluminada. Fiz uma morena iluminada pra ela. A Priscila tinha um cabelo bem preto, Pamela, totalmente assim, escuro, escuro mesmo. Ela havia passado uma coloração preta também, bem antes da gravidez, né, Pri? Bem antes da gravidez, ela pintou ele todo de preto. Então, do meio pra baixo aqui, ele tava totalmente, daqui pra baixo, ele tava totalmente com resíduo de cor preta. E aí, nós removemos essa cor. Como que você remove uma cor? Um truque legal que eu uso pra fazer, que eu aprendi esse truque com um grande amigo meu lá de Lisboa, um cabeleireiro que me ensinou um truque há muitos anos atrás, eu nunca mais esqueci. Quando for descolorir um cabelo como este, ou até mesmo um cabelo que você vai fazer a remoção de cor, e ele estiver muito sensível, umedece as mechas com a bombinha de água, água comum, molha as mechas. Esse processo de deixar as mechas úmidas, Pamela, na hora de fazer as suas luzes, você ou ela, qualquer cliente, vai agredir menos o cabelo. E ao mesmo tempo, me acelera o processo de clareamento, por causa da água que tá aqui dentro do fio. Não, e a água, né? Não é nada químico que você soma na transformação. Se eu faço umas luzes na Priscila, ontem a gente demorou umas 4 horas fazendo o cabelo dela lá no meu salão. E eu tiver uma cliente que não molhar, ele vai demorar umas 7, 6 horas no mínimo. Entendi. Quando você molha, você reduz bastante, drasticamente o tempo. Você, por exemplo, tem um cabelo curto, tô falando da Priscila, mas o seu cabelo, que é um cabelo na altura de um long bob, eu consigo fazer as luzes e no máximo 2 horas já tá pronta. Que bom! Porque eu acelero esse processo naturalmente no processo da descoloração e agride muito menos o fio, não vai ter nenhuma desestruturação do pH do cabelo. Silvinho, você falou que ela sentiu que o cabelo tava caindo. Como eu sei que a quantidade de fios que eu estou perdendo por dia é normal? Quanto é normal perder por dia de cabelo? Geralmente, os médicos falam, Pamela, em torno de 100, 120 fios por dia, uma queda considerada natural. Claro que se a cliente tiver poucos fios, aí tem que observar, porque às vezes acaba sendo um pouco mais, né? Essa queda pode ser muito pior, não pode passar disso. Como que você vai observar, Pamela? Durante o banho, o cabelo tem que cair mesmo. Porque imagina o cabelo como o da Priscila, que é um cabelo que tem bastante comprimento, os fios que caíram durante o dia, eles não conseguiram se desprender e ele não se escorregou pelas pontas pra cair. Quando você molha e passa um condicionador durante o banho, você obviamente vai perceber que caiu mais fios. Ok, até aí, normal. 120 fios. Existe, Pamela, um copinho assim, parece um chapéuzinho, eu já trouxe aqui há muitos anos atrás, que você coloca as mexinhas que caíram nele, ele conta automaticamente a queda de cabelo. Isso existe, você compra na internet, deve custar uma mexaria. E você, é um contador de queda de cabelo. Contador de fios. Eu vou achar e vou trazer uma hora pra vocês. Traga sim. E aí você vai contando. Outro detalhe que você pode observar, que tá alguma coisa fora do normal, passou a mão, caiu. Tá comendo alguma coisa? Lavou o cabelo, caiu. Lavou o cabelo, caiu um monte. Tá o travesseiro, cheio de cabelo. Aí você tá a roupa andando durante o dia, um monte de queda. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Então aí você observa que tem alguma coisa errada naquela queda de cabelo. Não tá acontecendo queda demais, tá bom? Silvinho, o pessoal de casa quer participar do nosso papo e arretar postos de olho no arroba Gazeta Mulheres. O que o pessoal quer saber? Rê? Chegando, viu, Pan? Oba! Vamos lá, Silvio. Ó, a Mayara Santos quer saber o seguinte. Percebi que o meu cabelo não pode ser lavado com qualquer shampoo, pois sempre me dá caspa e percebi que estão caindo mais fios. O que preciso fazer pra parar com isso? Obrigada, Mayara, pela pergunta. Olha, Mayara, acredito que não é o shampoo que tá fazendo a sua queda aumentar. Às vezes as pessoas perguntam assim, ah, o shampoo caiu mais cabelo. Não, acho que não tem nada a ver com isso, não. A queda vem algo de dentro pra fora que tá falando que o seu corpo tá errado, seu organismo tá errado, tem alguma coisa errada. O shampoo não faz isso, tá bom? Ele pode ressecar, pode deixar os fios ásperos, mas fazer o shampoo ter queda de cabelo, não acho que eu não acredito, não. A caspa, sim, pode ser que o produto pode ser mais peso molecular e a alcalinidade pode dar caspa. Mas, observa, de repente, veja se o cabelo é próprio, o shampoo é próprio pro seu cabelo, se não é um shampoo pra cabelos ressecados, se você tá usando um shampoo errado pro seu fio. Observa se o seu cabelo é colorido, use pra cabelos coloridos, nutrição, hidratação e assim vai. E na dúvida, troca de marca, né? Faz o teste. Se tá com essa ideia negativa, já tira logo a marca. Ótimo. Tem mais, Ré? Temos mais perguntas, sim. Estão chegando muitas, como eu disse. Olha, agora é a vez da Cris Buzo Lopes e ela pergunta o seguinte. Cortei meu cabelo curtinho e mesmo assim ainda está em queda. Não uso nenhuma química. Por causa disso, como devo cuidar? Cris, bacana. Talvez, Cris, eu não seria a pessoa ideal pra te responder isso porque eu não sou médico, eu sou doutor da beleza somente. Mas acredito que você usar produtos anti-queda vão ajudar sim, Cris. Existem vários produtos anti-queda que vai cessar a sua queda. O corte você já deu, ótimo. E claro, observa a sua alimentação. Sempre a gente recomenda, Pamela, uma alimentação rica em proteínas. Se você não come carne, o brócolis é excelente. Agora, o que ela mencionou, que ela não tem feito, também é correto, né? Com certeza. Que é não colorir um fio que está em queda. Não dá pra você modificar, fazer uma grandiosa transformação. Se você não está com a casa em ordem, né Silvinho? Exatamente, espera um pouquinho. Tem produtos sem amônia, tem tonalizantes que se você precisar de colorir pra sair, pra uma festa ou o que for, um evento, pode passar um tonalizante. Mas se puder também dar um tempo nessa química, vai ajudar com certeza. Perfeito. Tem mais? Tem mais, né? Pelo visto, o pessoal está curioso. Eu adoro. Enfim, você responde tudo, né, meu querido? Agora é a vez da Nani Caires, que ela está perguntando o que fazer pra minimizar a queda de cabelos em cabelos descoloridos. Aí eu fiquei pensando, será que está caindo ou está quebrando o cabelo dela em Silvio? Você pensou exatamente igual a mim, Rê. Então, assim, você fez uma química no cabelo e você começa a passar a mão, fica com aquelas pontinhas quebradas, ou até mesmo na escova, o fio não está inteiro, ou até mesmo não tem aquela bolinha branca, isso provavelmente não é queda, é quebra, tá? Então aí é nutrição, proteína, queratina, falamos agora há pouco, né, semana passada. Sim, semana passada. Sobre tratamentos com queratina, pra que esse cabelo possa ficar fortalecido, as cutículas fechadas e ao mesmo tempo esse cabelo parar de quebrar. Eu acredito que é quebra e não queda no seu caso. E isso vale também pros fiozinhos que ficam elétricos, né, depois da coloração. Principalmente. Aí você pode fazer, Pâmela, pros elétricos, até boa a sua pergunta, uma reposição hídrica. Ela vai fazer com que os seus fios fiquem mais nutridos e evite mais ainda esse frio do seu cabelo. Pri, como você está se sentindo? Porque eu sei que ele tem cabelo comprido. Fica vendo lá o profissional com a tesoura, todo relaxado, você está bem? Eu estou com medo de medo. Até sua filhota começou a dar uns berrinhos ali. Ela gritou, para de cortar, mãe. Eu vou puxar o quê agora, mãe? O que eu vou puxar, por favor? Ela puxa o seu cabelo? Muito, por isso que vive preso. Por isso que ela quer cortar, né, Pris? Eu imaginei, a mãozinha dela não para. Ela já anda? Ela está engatinhada, comecei. Ah, se não trazia ela pra cá pra passear com a gente. Que bonitinha. Tem mais perguntas, Rê? Também estou ouvindo a Catarina falando aqui. Não é? A Regiane já pegou ela. Foi tão engraçado a história. Ontem a Catarina chegou com a mãe e com o Gutierrez, o esposo da Pri, lá no salão. Aí eu logo brinquei com a Catarina, que eu amo criança, né? Eu tenho três sobrinhos netos, né? Aí eu falei, Catarina, você veio colorir o cabelo de rosa? Ela olhou para mim assim... Ficou com medo de você. Será que a Catarina vem comigo? Vem? Ó, faz a pergunta que eu vou pegar a Catarina. Pode fazer a pergunta. Pega a Catarina, eu mando mais uma pergunta aqui. Pega ela, porque ela é muito gostosa e muito boazinha. A Cátia, Davi e Silvio, quer saber o seguinte. Meu cabelo é bem curto, ele cai muito. E se fico três dias sem lavar, cai bem mais. O que fazer? Então, é aí o que eu acabei de falar pra você, Regiane e a Cátia. Olha, que cheio. Ai, meu Deus. Que cheio. Oi, gente. Oi, Pâmela. Daqui a pouco é o Gutinho, hein, Pã? Olha, daqui a pouco é o Gutinho. E ela se olhando na TV? Olha, o Gutinho já tem uma namorada. Não, imagina. Que graça ficou, olha só. Você quer transformação também, meu amor? Quer cortar a franja? O tio faz, é o microfone. Ela gostou do microfone, ela pegou o meu também. É, ela grudou. Ô, Rê, respondendo a sua pergunta aí da Cátia, é o seguinte. Da Cátia, isso. Eu acabei de falar, você fica três, quatro dias sem lavar o cabelo, aí quando você lava, é óbvio que você vai perceber uma queda maior, porque aqueles fios que caíram não te desprendeu do fio, da extensão do cabelo. Aí quando você passa um creme ou lava o cabelo, ele vai sair mais quantidade de fios. Isso acontece também, bastante, em pessoas que têm cabelos cacheados, Regiane. O cabelo cacheado acontece mais ainda, porque ele cai, ele não solta totalmente da extensão do fio, ele sai do couro cabeludo, mas não sai da extensão. Aí quando você penteia, ou quando lava, ou quando faz uma escova, percebe-se mais fios que caíram, mas não quer dizer que caiu todos eles naquele mesmo momento, naquela mesma hora. Entendi. Tá bom, Rê? Eu vou dar uma voltinha com a Catarina, que é minha amiga. Devolve. Depois eu devolvo, tá, Pri? Não pode. Eu vou só levar lá pra conhecer o estúdio. Tá bom. Deixar vocês dois à vontade, daqui a pouco a gente se reencontra pra conferir essa transformação. Você está em excelentes mãos. Obrigado. Dá tchauzinho pra mamãe. Tchau. Tchau, tio. A próxima cliente é você. Já tá agendado o horário pra 15h20. Vamos passear. 15h20 é ótimo. Bom, finalizando aqui o corte da Pri, terminando todo esse cabelão maravilhoso, ele vai ficar um cabelo longo, porém todo o estilo butterfly, um cabelo bem em camadas, um cabelo com movimento e essa técnica, meninas que estão assistindo a gente aí, a do Brasil inteiro agora, essa técnica é justamente pra tirar o volume do seu cabelo. Então você pode pedir esse corte pro seu cabeleireiro e óbvio que ele vai ficar bem mais baixinho e fácil. Agora, falando da queda, ó, o ângulo de 90 graus, falando da queda não somente da Priscila, como de todas as outras meninas que estão assistindo, muitas pessoas passam por esse processo, caem bastante os fios, mas tudo que eu acabei de falar agora, eu assino aqui, ó, com o Nato Cap Hair, o nosso tônico capilar, que vai cessar a sua queda de cabelo parar esse processo de caimento, da queda agora e vai fazer com que os seus fios voltem a ficar fortes, saudáveis, esse cabelo que você tá caindo toda hora aí, vai fortalecer o seu bulbo capilar, a raizinha de dentro pra fora e fazer os seus cabelos crescerem por inteiro, saudável, da raiz às pontas. O Nato Cap, gente, já ganhou prêmios internacionais, o Nato Cap está presente em vários países da Europa. Eu, como profissional da beleza, sempre recomendo pras minhas clientes e elas voltam pro salão e falam, Silvio, o meu cabelo parou de cair, como eu melhorei minha autoestima? Porque não tem coisa pior, né, meninas? O cabelo tá caindo, a pessoa com queda e a pessoa não conseguir resolver o seu problema. O Nato Cap não só resolve, como para e ajuda no crescimento dos seus fios. Eu falo porque eu tenho várias histórias de clientes que chegam e falo, eu usei, meu cabelo melhorou. Aproveita que tá com o telefone na mão, adquira logo, manda mensagem. Aqui eu tô aplicando duas vezes por dia que você vai aplicar. Vou escovar porque não pesa, não tem óleo, não tem álcool que queima o couro cabeludo. Às vezes você usou algum e queimou o couro cabeludo porque tem álcool. Aqui o Nato Cap não tem álcool. Passar, massagear duas vezes ao dia e a sua queda vai parar na hora, meninas. Palavra do Silvio Rezende, palavra do cabeleireiro. Esse aqui, o shampoo, o condicionador fortalecedor, reconstrução, fortalecimento para os seus fios do kit completo da Nato Cap para você, tá bom, Pri? Obrigada. Para você continuar usando na sua casa. Esses baby hair aqui vão crescer todos maravilhosos e lindos, tá bom? Estamos todos ansiosos. Pâmela, não olha para trás. Eu não vou olhar para trás, Silvinho. Mesmo porque eu sei que você já aprontou. Já está pronta. Então, se eu olhar para o lado, talvez eu nem veja o resultado ainda. Vamos mostrar o antes, Pamela? Vamos, como a Priscila chegou aqui. Olha isso, Pamela Domínguez. Enorme o cabelo, né? Enorme o cabelo e o preto que eu falei para você. Olha só o cabelão preto, bem longo, na cintura, cinco anos que a Priscila não transformava, mas agora ela tem um presentão, que é o bebê, e agora transformou o cabelo, que é dois presentes que ela ganhou agora. Então, ela cortou, fez cor também, desfiou. Morena Gold. Morena Gold, chama? Morena Gold. É a nova proposta para primavera-verão, vai ser bem legal. Vamos conferir esse resultado? Vamos ver com vocês a nova Priscila. Pode entrar, Priscila. Por favor, Priscila. Fica aqui, olha, cortou tudo, Pamela. Radical. Você acha? Ela engana a gente. Priscila. Ela engana. Solta, balança o cabelo, Priscila. Uau, Priscila. Olha isso. Olha isso, Brasil. Que cor é essa? Olha que cor maravilhosa. Agora vira, Pri. Vira, Priscila. Que tudo. Uau. Pode usar como você quiser. Pode amassar, pode enrolar, pode alisar se você quiser, escova alisa. Você tem um cabelo todo em camadas Butterfly. Nossa, você gostou do resultado? Ficou muito bonito esse cabelo. Muito lindo. E ele sai comprido, né, como você gosta, mas agora com movimento. É outra pessoa. Não, poderosa. Você vira, olha só as camadas, como dá essa leveza. A cor extremamente sutil. Você vê que é um tom meio açúcar queimado. Nossa, é lindo. Uma velã. Fica muito poderosa. Depois de cuidar tanto do outro, né, da sua bebezinha, se cuidar um pouco faz bem, não faz? Muito, muito. Eleva a sua autoestima, dá até mais força agora, né? Ficou poderosa. Ai, parabéns. Obrigada por ter confiado no Silvinho, ele arrasa como sempre. Eu que agradeço. Nossa, e a transformação ficou belíssima. Eu acho que ao vivo tá ainda mais bonito, porque a gente vê esse iluminado que é algo não gritante. Não, não é marcada. Parece assim, ah, eu acordei assim, também um sol. É, levantei, abri a janela do carro, bateu um vento. É. Amei, amei. Amei também, obrigada. Quer mandar beijo? Ai, mandar beijo pra minha mãe, pra todo mundo. Pronto. Arrasou, Pri. E vai comemorar hoje? Será? Eu acho que parece. E a Catarina vai deixar? Catarina, deixa. Deixa, deixa. Catarina foi até dormir, já, não foi? Já foi, tá lá no sofazinho. É, então, então pronto. Muito obrigada, viu? De coração, obrigada. Obrigada, Pri. Ficou muito linda, Pri. Obrigada. Ó, se você quiser ficar bonita, poderosa, uma mulher empoderada igual a Priscila, vai lá na Alfredo Pujol, 335, que é o meu salão, e também 2976-7932 e o 2973-9834. Amanhã tá fechado, mas sexta e sábado estarei lá lindo, atendendo todo mundo. E também tem o meu Instagram, Pamela, Silvio Rezende Oficial, Silvio com Y, Rezende com Z. Muito conteúdo, muitas transformações, muitas dicas, as viagens. E é lá que você perturba, tá? Se você quiser participar da transformação. Uma perturbação, que eu adoro essa perturbação. Duas senhoras mandaram um beijão pra vocês, todos aqui do Mulheres, lá de Belém do Pará, que estavam assistindo o programa. Um beijo pra vocês. Temos uma audiência enorme lá, viu? Uma grande audiência no Pará. Ah, e aproveitando quem é de São Paulo, né, que é mais fácil, já se inscreva no arroba Gazeta Mulheres pra participar da nossa festa. Quem sabe eu não ganhe um corte? Quem sabe isso não vai acontecer? Quem sabe? Se inscreva. Arroba Gazeta Mulheres, procure o post do aniversário, lá tem as regras, venha participar com a gente. Arrasada. E dá um beijo. Prazer enorme te receber, viu? Amei. Tchau, Pamela. Silvio. Você arrasou, né? Até mais, amiga. Até quarta que eu vou trazer novidades. Ah, vai? Até mais. Tá bom. Ah, e traz o contador de cabelo que cai? Vou achar. Quero ver. Tá bom? Beijo. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.